E o que é que costumava? Tem irmãos? Os seus pais tinham mais filhos? Sim, tenho um irmão que também é barbeiro, como é. Tem um irmão só? E uma irmã. Um irmão que também leva 40, 50 anos de barbeiro, como é. Mas já estamos os dois reformados. E vivem aqui também em Valverde? Não, a vezes estão em Cáceres. Tem uma filha que tem abogado e estão em Cáceres. Então, enquanto, por exemplo, como é que era o Natal? Navidad? Como é que vocês dizem Natal em... Bom, Navidad e aqui a gente, a família, antes mais, agora não, agora só é a família. Por exemplo, a Nora minha vem aqui a... A Nora mei, não? A lagarteira. Como se diz em lagarteira, em Valverde? A Nora, Nora. Nora mei, não? A minha Nora. Minha? Minha Nora. Minha Nora. E se, claro, só os que comemos juntos, levamos já uma cama a danos, eles, o meu filho, a minha Nora, e nós, somos quatro ou cinco que comemos. Então, o filho, os dois netos, a Nora e a mulher. E a mulher, que é essa? E o que é que fazem? O que é que fazem na noite de Natal, por exemplo? Pois no Natal, se falei aqui, já tenho que falar ali, porque está falando todo português. Sente-se aqui connosco, vá lá. Não, 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 é melhor porque faz sentido para estarmos a vê-la. Então, olha, não aparece no vídeo, só aparece o senhor. Rita, põe a câmera. Isso, não vejo isso no vídeo. Porque só não... Mas podemos gravar a sua voz, não podemos? Sim, sim, vale. Não ponhas no vídeo. No Natal, pois, aqui se acostumbra a fazer o polo antigo, ou seja, o polo frango, como dizem em Portugal. O polo estofado, ou seja, pero de caseiro, non polo comprado, caseiro. E entón, pois, depois tamén se fai a sopa de marisco e os entremeses. Isso na noite de... Na noite de Natal. De Natal. Como se diz? Noite boa. Na noite boa. E o torrón? E depois, pois, a sopa, primeiro o entremeses, logo a sopa de marisco, logo o polo, e logo, por exemplo, o torrón, ou o dulce, ou o que se queira. E que doces? Que doces é que tem? Que doces? Aqui só é o típico torrón. Torrón? Torrón, a pasta de... Bueno, o torrón de taza casi, blando, duro, ou seja... E como é que se faz? Eh? Como é que se faz o torrón? É que ese torrón se compra. Uhum. E aí fai outro torrón, se fai agora, no dia dos santos. No dia dos santos. Uhum. E ese torrón é de almendra, de almendra, de mel, nocis, leva de toda frutos secos que se le queira e tal. E logo se fai con mel, e logo se facen unhas obleas, e quando está em uma cazuela que já está feito, feito, com a cuchara aí, está em cima de uma oblea, logo aí põe a outra oblea, e se aplasta, e queda o torrón, pero ese é o dia dos santos. Uhum. E há alguma tradição especial no dia dos santos? As crianças vão bater às portas por lá em Portugal? Ah, sim. E aqui também? E o dia dos santos vão aos crios pequenos a pedir para as casas, panca em ti, panca em ti. Pero están a doblar todo o dia na igreja. E vão... E o que é que eles... As campanas. Aham. Pero isso era antes. Antes as campanas estavam tocando todo o dia, doblando. E os sagais pequenos, os que pediam pancante, por tanto a noite estavam lá doblando, e ali assavam as castanhas, e comiam o que lhe daban. Uhum. Mas vão de casa em casa também? Sí, sí. Agora mesmo vão de casa em casa. E antes também. Mas já as campanas já não doblam. E há alguma diferença, notam alguma diferença no povo agora, em Valverde, e como era na vossa juventude, por exemplo, quando eram jovens? Notam diferenças? Homem, distinto também, porque os crios agora não vão tanto como antes. Mas no geral, na vida no geral, notam assim grandes diferenças? O povo mudou muito o vosso... Homem, claro que mudou muito. Tenho fotos de teu povo, que era a tua terra e tudo isso, sim, muito. Mas os crios aqui, de teu povo, esse dia, o dia dos santos, correm em teu povo. De teu povo. Com barra, uma bolsa de plástico, uma casa, casa por casa, casa por casa, e todas, não deixem nenhuma para trás. E contem-me uma... E tem alguma... Lembra-se do seu casamento, da festa do seu casamento? Como é que conheceu a sua esposa? O casamento, o casamento... Primeiro, como é que conheceu? Como é que se conheceu? Por aí, na calle bailando, no baile, por aí, de passeio e assim. Como antes, antes se había baile, por a miñão. Faz 60 anos já, quando saíamos da misa. Faz 60 anos. Quando saíamos da misa, havia baile. Quando... Por a tarde, outra vez, havia baile. E nas festas, havia baile, e depois de cear, da cear. Depois da cear, também havia baile. E, bueno, pois assim, no conhecemos. E, como é que... Havia alguma tradição? Queria namorar com ela? Queria casar com ela? Ia pedir aos pais? Foi pedir aos seus pais? Claro, claro. E como é que fez isso? Conte-me lá, como é que foi isso? Havia que dir a... Eu não me acordo já se filha a sua mãe ou a seu pai se lhe diga alguma coisa, pero havia que... Acostumbre era essa. Havia que dir lá a sua casa. Quando era dois ou três ou quatro anos de novios, pois tinhas que dir lá e claro, a ver se podías casar. O que pasa é que naquele entonces não havia perras. Ese era o problema. E, mas, vocês chegavam ao pé dos pais dela? Do pai, não? Ou era dos dois? Não, do pai dela. O pai. E depois perguntava o quê? Ou perguntou o quê? Aí nunca lhe perguntei nada. Nos vamos a... Nos temos que casar e já está. Ok. Ou nos vamos a casar. E depois, como é que foi o vosso casamento? Como é que foi a festa? A boda? A boda, pois, em casa. Porque antes se faziam as bodas em casa. Muita gente? Quantas pessoas tiveram? Sim, se matavam dois ou três galos. E... Não, se fazia a comida normal. Toda a comida. Comia de boda, assim, como se fazia antes. E não havia hotéis nem coisos de restaurantes. E entón, depois de casarte, nos casamos por a miña. A maioria das bodas eran por as miñas. Antes. Quando não nos casamos, toda a gente se casaba na misa primeira que se chamaba. Pois había duas misas. A misa da sete e da miña e a misa de as dez ou as doce. E como é que foi a festa? Como é que... Pois, fuimos a família solo. Só a família chegava? Sim, Que pais? Sim, os padres seis, os meus, os hermanos dele e os hermanos meus. E tinham avós ainda vivos? Abuelos ainda? Sim, viviam, sim. E também foram ao casamento? Sim, a minha abuela ainda vivia. E meu padre e meu padre também. Não os avós eram... A minha abuela. A tua, a minha madre, e da parte de tua, não, pero da minha parte estavam a minha abuela e meus tíos. E fuimos todos a boda. Pois, fai por que os días leí un artículo e agarro todos os papel e vou le chamar o jornal, non? Todos os días e dixia que un ministro que entraba que en Portugal iban a... Cada dois anos se podiam cambiar as mulheres se podiam cambiar as mulheres. só ele e o ei. Sim? Sim, sim, cada dois anos em Portugal se podiam cambiar as mulheres. Aham. Eu ele e o ei. Eu não sei se era o coelho esse que entrava, o ministro esse ou o primeiro-ministro. Pois, não sei. Também não sei. Pois tu eres portuguesa, não sabes tu? Pois, não, não sei. Como é que foi essa experiência para si? Por muito bonita. Tem quantos filhos? Dois? Um. Um filho. Ah, pois, tem um filho e tem dois netos. É isso? Dois netos. E como é que foi? Que idade é que tinha? Quantos anos? Quantos anos tinha aí? Quando me casé de 21 e tinha 22 e meio quando tuve o filho. e então foi muito bonita até que já era mozinho se namorou e se namorou toda uma lagarteira. E se foi ou é mau? É muito boa ele e ela também é muito boa. Ela se casaram e fizeram aqui uma casa uma finca nossa e vivem aqui e logo quando aí me jubilou pois lhe dei a tienda para a Nora. E ela está aí e aí estou ajudando. Ou seja, que total ainda não me jubilou. E tem irmãos? A dona Isabel tem irmãos? Sim, tenho um hermano e duas hermanas. Pero está no norte. E migraram todas para o norte. Só a dona Isabel que ficou aqui? Só fiquei aqui. Só me quedei aqui. E então venem de vacación e uma e uma já está viuda e está aqui. Esa está viuda e está aqui. Pero os outros dois, a hermana e o hermano venem em Semana Santa, agora estiveram e no verão. Porque no Natal o fazem ali. O sea, Navidad e Ano Novo fazem ali. Fazem lá. Faz festas ali com os filhos. Eles. Não vêm para aqui? Não, não, não. Ok. O fazem ali. E... Quando viviam meus padres, sim. Quando viviam meus padres, vinham sempre que tinham os tarrais pequenos, vinham para aqui. Tínhamos todos em casa de minha madre. Diz os tarrais? Os tarrais. Que são as crianças, não é? Claro. Os tarrais.